Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Olha onde eu estou! Na fábrica do Pop Playtime? Não, galera! Na Granny! Parece a fábrica do Pop Playtime, inclusive temos Huggy Wuggy aqui, galera. Mas não! Estamos aqui na Granny, porque hoje a Granny virou o Huggy Wuggy e a Mommy Long Legs, galera. Já vai deixando de palavra secreta aí, deixa eu pensar. Pop, beleza? As primeiras pessoas a comentarem pop vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Galera, como assim a Granny virou o Huggy Wuggy e a Mommy Long Legs? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho dois mods aqui da Granny, né? Um que ela vira o Huggy Wuggy e o outro que ela vira a Mommy Long Legs. E vocês adoram quando a gente mistura os mods. Então eu vou jogar três vidas dela sendo Huggy Wuggy, três vidas dela sendo Mommy Long Legs e vocês vão votar em qual mod é mais topzera, beleza? Será que a gente consegue vencer algum? Eu espero que sim, hein, galera? Ó, não tô vendo ela ainda. Ai, meu Deus! Vamos! Vai, Lasqueira! Vai, Lasqueira! Vamos ir vendo. Até agora tá tudo bem estilo fábrica, né? Tirando essa parte aqui. Essa parte aqui tá meio nada a ver, mas tudo bem. E eu não sei se os dois são mods bugados ou não, mas parece que o mod é topzera, hein? E logo, logo deve aparecer, galera, Granny vestida de Huggy Wuggy, galera. Opa! Eu vi uma armadilha! Vamos sair correndo, vamos sair correndo. Logo, logo deve aparecer Granny Huggy Wuggy por aí. Aqui abre, beleza. E eu quero que vocês votem aí, me ajudem a votar no melhor mod. Mod pop playtime Huggy Wuggy ou mod mami long legs. Quem aí já jogou, galera? Os games do pop e da mami. Chega a ser engraçado, né? Ai, daqui a pouco ela deve aparecer aqui. Deixa eu coisar logo aqui, galera. Ai, gente, eu me assusto e ao mesmo tempo eu rio com o meu susto. É coisa de maluco, né? Quem também faz isso? Por exemplo, a pessoa toma um sustão e depois começa a rir por causa do susto que tomou. Normalmente eu fico brava quando eu tomo susto, sabe? Mas quando eu tô jogando, eu chego a achar engraçado, porque meu susto é tão, tão... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não posso dar molho. Vai, 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 lasqueira! Antes que ela venha, antes que ela venha. Gente, vocês viram ela de Huggy Wuggy? É basicamente a granny toda de azul, certo? Como vocês viram ali. É basicamente ela toda de azul, com vestido azul e cabelo azul, né? E a fábrica tá bem parecida com fábrica mesmo, aquela parte lá de cima. Tô curiosa pra ver o carro, mas eu vou vir aqui pra pegar a lasqueira que eu deixei cair em algum lugar. Gente, é tão escuro esse mod. Cadê a lasqueira do alicate? Ah! Olha onde ele foi parar, galera, que doideira. Beleza, será que ela tá vindo? Tô com medo, hein, galera. Ali também é igual a fábrica, ó. Aqui também é bem igual a fábrica. Não tô vendo ela. Então vou cortar aqui. Ah, sinus! Sinus, sinus. Ai, mamãe. Já vou deixar esse alicate lá em cima. E aí a gente aproveita e já vê como é que é lá em cima. Aqui em cima não tem muito a ver não, né, galera? Eu quero deixar aqui, galera... Será que ela vai subir aqui? Porque tem alguns mods que ela não sobe, né? Ah! Já era! Não acredito nisso! Meu Deus! Não, 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 não. Minha nossa senhora! Gente! Show de nubice! Aqui no Renatinha Games. Galera, estava eu super tranquilona. Porque, na minha opinião, ela não ia subir lá. Tem alguns mods, galera, que a Granny não sobe lá, né? Então, a grande maioria, na real, dos mods... A Granny não... Ela trava, tem algum bug que ela não sobe. Só que esse mod daqui parece ser bem topzera, né? Porque ela não só subiu, como ela me matou. Então, vamos lá, galera. Estou indo aqui bem rápido. Para a gente ver se a gente acha alguma coisa aqui na garagem. Deixa eu já levar esse pedaço de pintura. Ai, meu Deus! É a Witch! Minha nossa senhora! Ah! Não, 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 não. Eu... Ah! 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 Como é que ela veio dali? Gente! Galera, muito surreal. Não sei como é que ela veio lá de baixo. Porque, para vir de lá de baixo, ela tem que agachar. E a Granny não agacha, como vocês sabem, né? Bom, foi bem difícil essas três primeiras vidas como Huggy Wuggy. Mas, agora, a gente já está acordando aqui na casa da Mommy Long Legs. E vamos ver qual é o melhor mod, gente. Foi bem difícil, não. Não, na verdade, foi bem noob, né? E aí, vocês votem aí. Eu, por enquanto, estou achando esse mod aqui mais topzera, hein, galera? Por quê? Porque está aparecendo tudo bem decorado de Mommy Long Legs. Tudo rosinha, né? Deixa eu me esconder aqui, que eu fiz bastante barulho. Tudo bem rosinha de Mommy Long Legs. Vários quadros, né? Vamos ver como está a Granny, que logo, logo ela deve aparecer. Eu não vou dar mole, vou esperar um pouco, porque eu estou dando um show de nubice aqui, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Mas, parece que ela não está vindo, galera. Então, eu vou arriscar, beleza? Alicate no mesmo lugar, então, vamos esconder. Né? Decas dela, por enquanto. Então, vamos lá. Eu vou bem por aqui. Para não fazer barulho, galera. É engraçado que eu falo baixo também, né? Com medo. Para não fazer barulho. Vai, Renatinha. Beleza, passei, passei. E já vou abrir aqui também, para ver o que a gente tem aqui. Como é... A gente não conseguiu nem ver o carro, né, galera? Que lasqueira. A gente não conseguiu nem ver o carro do Huggy Wuggy, cara. Ô, gente, vou ficar devendo esse aí, né? Mas aí eu posso depois vir com mais calma aqui. E a gente faz de novo, se vocês quiserem, né? Que, olha, eu vou falar. De dificuldade, aquele dali tá, nossa, de parabéns. E também tá de parabéns de mod, né, galera? Porque muito topzera, assim, a fábrica, né? Parecia a fábrica onde a gente acordava. Vamos ver se agora ela vai aparecer por aqui. Eu vou fazer o barulhinho. Provavelmente ela vem. Até agora nada, hein? Vou coisar aqui, ó. Vai, lasqueira. E já vou cortar aqui. E já vou vir pra cá, porque ela deve vir. Vamos lá. Cadê, senhorinha, mami? Mami long legs, mãezinha das pernas longas. Eu acho que eu vi alguma coisa se mexendo ali. Vai devagar, Renatinha. Não vai dar uma de nube. Galera, não tô vendo mais. Ih, eu, hein? Ô, lasqueira, eu acho que eu vou descer. Eu vou largar isso aqui, galera. Eu tenho que lembrar que eu larguei aonde eu usei. E vou descer. Pra ver se a gente acha alguma coisa aqui no carro. Porque eu já vi o pedaço de uma arma lá em cima. Ah, meu Deus! Eu acho que era o vestido dela! Mamãe, será que ela veio pra cá, cara? Olha esse carro do It. Ó, já temos duas partes da arma, né? Não aqui, mas eu vi uma lá em cima. Então, se a gente juntar, talvez a gente consiga matar ela. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada. Beleza, vamos lá. Ô, gente, tá difícil, tá lascada, hein? Mas parece que é mais tranquilo a mami do que o pop. Do que o hug, né? Vamos ver. Beleza, eu vou pra cá. Que eu já vejo se tem logo alguma coisa aqui. Bora lá. Opa, tem uma manivela. Beleza. E vamos ver o que mais que a gente vai achar. Gente, não sei. Tô muito na dúvida de qual dos dois eu tô preferindo. Porque todos os dois, no início, é tudo bem decorado, né? Mas chega aqui nessa parte de baixo, a galera economiza, né? Parece que falta a grana do povo quando chega aqui nessa parte. Olha, galera. Temos ali a melancia. Ó, o que eu sei é que o do Hugwug não é um mod bugado. A gente, olha que maneiro as janelas. A gente consegue pegar as coisas no chão, né? Esse daqui eu já não sei. A gente vai saber logo, logo. Vamos subir pra ver. Eu espero que seja o martelo por aqui ou a outra parte de arma. Ô, lê, 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 lê. Vamos, lasqueira. O que que temos aqui? Eu não tô enxergando. É o martelo. Beleza, vamos lá. Eu já vou por aqui, galera. Eu vou, vou por aqui, já sei, ó. Eu vou atrair ela pra cá e vou vir pra cá. E aí, quando ela estiver vindo ali, a gente passa aqui. Pra gente poder ir lá pra... Tô vendo ela? Não. Opa. É agora. Vai. Que aí a gente corre, né? Uma tática que a gente consegue ver tudo. Ó, essa parte daqui tá topzera, hein? Tudo bem rosinha. Tudo bonitinho. Vai, lasqueira. Ué, por que que não foi a lasqueira da... Cês viram que doideira, galera? Eu coisei, não dava pra martelar mais. Mas, enfim, vamos vir pra cá. Eu não lembro se aqui tinha aquela parte aberta. Vamos ver. Aqui, ó. Não, não abre. Então, agora o martelo só lá em cima na eslendrina. Então, vamos levar o martelo lá pra cima, pra eslendrina. E depois a gente vai ver o que que tem lá no melão. Olha, eu tô achando um pouquinho... Não gosto nem de falar, né? Quando eu falo, ah, tá mais fácil. Eu venho e tomo uma morte. Mas tá parecendo mais fácil esse mod daqui. Lembrando que eu jogo tudo na velocidade, na dificuldade normal, galera. Será que esse mod, ela sobe aqui? Tem isso, né? Ó, já vou colocar aqui. Vamos ver se ela vai subir aqui. Já vou entrar aqui. E vamos ver. Eu podia achar a chave das armas, né, meu povo? Seria ideal. Uma rodinha pra mim não adianta de lasqueira nenhuma. Beleza, eu vou descer com o martelo, gente. Que aqui não dá pra você jogar as coisas pelo buraco. Infelizmente. Beleza. Eu acho que ela não vem aqui não, galera. Eu acho que ela não vai vir aqui não. Cadê ela? Gente, ela deve estar bugada em algum lugar. Vamos ver se ela tá aqui embaixo. Parece que não. Ah! 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 Não! Ela tava no banheiro. Vocês viram o vestido, galera? Igualzinho, todo de Mommy Long Legs. Muito topzera, né? Bom, vamos continuar aqui. Eu não sei se eu consegui abrir a porta, né? Mas eu vou ver o que tem dentro lá daquele melão que a gente achou. Então bora lá. I have to leave this house. Eu sei disso. Eu preciso sair dessa casa. Aqui tem o martelo. Beleza. Caso a gente não tenha conseguido abrir a porta. Mas a minha ideia, galera, é pegar e conseguir matar ela, né? Matar a Mommy Long Legs. Será que a gente vai conseguir? Ah! Eu acho que aqui tem a parte de uma arma. Vou pegar. Vamos fazer uma troca aqui. Ó, galera. Parece, pra mim, que não é um mod bugado. Porque a gente conseguiu pegar a arma que tava no chão. Beleza? Então vou levar essa parte da arma pra lá. E aí já vou pegar o melão. Bora lá. Vamos lá, Mommy. Ah, Mommy. Parece que a Mommy é mais boazinha que o Poppy. Que o Huggy, né? Parece que a Mommy é mais boazinha que o Huggy, galera. Quem que é aí que eu jogue Huggy Wuggy aqui, galera? Mubbly. Porque disseram aqui pra mim que já tem pra celular, né, gente? Aí fica mais fácil. Vamos lá. Ó. Coloquei aqui a parte da arma. Tudo certo. Falta uma parte que deve tá lá no primeiro andar da Granny, né? E agora eu vou tentar, se ela não tiver por aqui, pegar aquele melãozito. Não tá aqui. Pegar aquele melãozito que tá por aqui, galera. Porque pode ser que a gente tenha a chave das armas dentro do melão, né? E aí seria top zero a nível Master Blaster. Bora lá ver se dentro desse melão a gente consegue a chave das armas. Barola, 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 Renatinha. Deixa eu levantar. Belezinha. O melão. Que é escrito melão, mas mais parece uma melancia, né? Porque melancia em inglês, galera, é watermelon. Opa. Ai, meu Deus, que medo. Medinha, medinha. Tô com medo dela vir, galera. Se ela vier, eu vou sair correndo como se não houvesse amanhã, hein? Vamos lá. O que é que caiu aqui? Ai, meu Deus, ela vai vir. Vai, lasqueira, pega. Ah! Eu não quero isso. Eu não quero a chave da casinha de brinquedo. Não me adianta lasqueira nenhuma por enquanto isso. Eu quero alguma coisa pra matar ela. Beleza. Ai, minha Nossa Senhora do Céu. Socorro. Ai, meu Deus. Mamãe, toma. Toma a chave. É isso que você quer, senhora? Toma, toma. Eu não quero, não. Gente, tem alguma coisa ali dentro. Eu não vi ser pedaço de pintura. Eu não vi ser nada. Mas eu vou sair correndo aqui pela minha... Ah! Meu Deus. Agora lascou. Lascou. Agacha, levanta. Vai! Não tá saindo daqui, lasqueira. Foi, 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 foi. Ai, por muito pouco. Gente, essa é uma tática aí pra quem joga mod bugado. Que, às vezes, não aparece o botão pra você conseguir sair da armadilha. E aí, sem querer, testando, eu descobri que agachando e levantando a gente saía da armadilha nos mods bugados. Agacha, levanta e vai pra frente. Beleza, galera? O que que eu vou fazer? Vou dar um barulho aqui, ó. Pra ver se ela vem pra cá. Que aí eu já consigo dar uma analisada no primeiro andar dela. Porque agora não tem muito o que a gente fazer, não, galera. Agora, vai ter que explorar o primeiro andar. E explorar o primeiro andar é meio difícil, né? Porque ela fica o tempo inteiro ali e é mais difícil de fugir. Beleza, eu vou pra cá. Vamos ver se ela tá por aqui. Nada. Vou abrir aqui, porque pode ser que tenha a chave das armas. Mas não tem. Ai, aqui. A parte da arma, a parte da arma. Não, um pedaço da pintura. Oh, meu Deus do céu. Cadê essa senhora? Eu tô com medo, gente. Eu fiquei presa. Ah, minha nossa senhora do céu. E agora? Ah! Tem nada por aqui, gente. Vai tá tudo... Ai, meu Deus! Vai tá tudo na cozinha, galera. Vem, 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 senhorinha. Ah, meu Deus do céu. Gente, vai tá tudo na cozinha. Porque não tem nada aqui. Cadê as lasqueiras tudo, meu Deus? Ah, eu tenho que ir lá em cima pra ver. Já sei, galera. Eu tenho que ir lá em cima. Porque tem que pegar o alicate lá em cima. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu vou tentar descer por aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tinha deixado o alicate aqui. E eu preciso pegar e ir lá pra Eslendrina. Porque eu já abri lá. Já coloquei a plank. E a gente precisa ver o que que tem lá. Gente, eu não sei se eu tô menos noob. Ou se eu tô jogando melhor. Se eu tô menos noob ou se o jogo é mais fácil, tá? Comentem aí o que que vocês acham. Esse mod tá parecendo mais fácil pra vocês? Eu não sei. Pra mim tá parecendo um pouco mais fácil. Vamos lá, galera. Opa, lê, lê, lê. Vamos pelo cantinho. Pra não fazer barulhinho. E vamos lá. Bora, 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 Renatinha. E vamos ver o que que a gente tem pra lá, galera. Vamos ver o que tem. Ah, chave do cofre, galera. Aí sim. Vamos abrir aqui. Pra parar esse alarme lascado. Que a Granny já vai vir pra cá. Vai, lasqueira, abre. E vamos pegar a chave. Beleza. E vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espero que ela não esteja por aqui. Vamos dar uma olhadinha. Parece que não. Vamos sair correndo. Ah, tá aberto aqui. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos descer e ver o que que a gente acha na chave do cofre, gente. Ô, lasqueira. Tinha que ser a... Ou a parte de uma arma, ou a... A chave das armas, gente. Não tá fácil, não, hein. Normalmente eu acho a chave das armas tão rápido. E a gente consegue matar o bicho, né? Mas, minha nossa senhora. A Granny escondeu bem. A Mommy Long Legs é mais esperta, pelo visto. O que que será que a gente vai achar aqui nesse cofre, galera? Já fizemos muito mais em duas vidas aqui. Ruxa do carro. Em duas vidas aqui. Do que a gente fez com três vidas no Huggy Wuggy, né? Então, pra mim, tá parecendo mais fácil aqui, como eu falei pra vocês. Vamos lá. Abre. Hum, chave principal, galera. Por que que eu falei... Hum, porque não me adianta muito. Eu preciso de outras coisas, gente. Chave principal. Ainda vou precisar do código, da chave do cadeado, da chave das armas. Não é fácil. Meu Deus, cadê ela? Vou dropar aqui. E vou pra cozinha. Beleza, vai, 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 vai. Talvez aqui, galera. Nada, nada, nada. Talvez no micro-ondas, galera. Rodinha. Meu Deus. Eu vou pegar essa rodinha, galera, e vou levar pra lá. Ah! Já era, galera. Foram todas as vidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.